To love again E aí, Cero Maninhos? Que merda, velho. Eu odeio esse mapa, mano. Por que, cara? O que você tem a chance de arranhar o céu? Porque minha mão fica suja. Suja? É, chuja. Chuja de? Céu. Ah, tá. Nós temos, galera, o mira da cavalo original e o mira da cavalo pirata, que é o Zeca. Yes. Oh, yeah, man. Microfone, Zeca. Microfone, Zeca. Precisamos proteger o contêiner biológico. Precisamos biológico proteger o contêiner. Zeca, você não tem cuidado com o seu... Então, imagina que o microfone é seu... Ah, velho. É mal contato, velho. Calçou boca. Ah, tu... Twitch me dá no... Me dá no... Choque aí. Fica sentando no microfone também, Zeca. Que é o quê? Caraca, mané. Não consigo destruir um drone. Olha pra tu ver. Cassei a bala tudo e não destruiu o drone. Cinco segundos de contato. Proteja o contêiner biológico a qualquer custo. Tá aqui, Az. Tá aí, tá aí. Boa, time. Caramba. Caraca, que que é isso? É menos de 30 segundos. Tá louco. Cucu, cara. Calma aí, velho. Cucu, vai devagar aí, velho. É menos de 30 segundos, time. Cê é louco, tio. Só por Deus, irmão. O cara... Com a arma da caveira. Humildade passou longe. A humildade ali tava comigo, cara. Passou é longe. Cê é louco, tio. Como que cê me faz uma acusação dessas? Você precisa achar o contêiner biológico. 78. Amém. Obrigado. Parabéns, cara. Alisson Coddy acaba de bater 78 mil inscritos, galera. Pra você que não é inscrito no canal do Alisson Coddy, vai lá e se inscreve no canal do Alisson Coddy. E no canal do Inútil, do Zeca também, que tá calado aí, galera. Porque ele falou que ele não vai conversar com a gente, beleza? Por isso que ele tá calado. Ele não vai porque ele buga a conversa. Tá tudo aí na descrição. Ah, caí no alçapão, velho. Ô, louco. Ah, em cima? Tava lá em cima e desci, velho. Oxe. O quê? Ô, como que um drone quebra um abajor? Onde que é pra mim? Oxe. Me deu um tiro de 12 ali. Ô, louco. Ó, os caras querem me destruir de 12, velho. Vou deixar meu drone aqui. Contêiner biológico localizado. Prosseguir até sua localização. Prosseguir até sua localização. E aí, Zeca? Fala com a gente. Não, pô. Por quê, Zeca? Você é um cara que a gente tanto gosta. Não. Inútil não fala, parceiro. Morri, obrigado. Fala sim, Zeca. Pode falar com a gente. Cai, cai, time. Oxe, ser humaninho. Deixa pra mim. Time, cai aqui, ó. Dá um ralco. Time, dá pra vir me salvar aqui, RD. Cadê tu? Foi aí. Pela janela, cuidado. Porra, mas tu entrou no objetivo? Poxa, o cara quitou, velho. O cara quitou. O ser humano não aguentou com nós, porra. Na hora que eu tava indo lá te salvar, Zeca. Sem mentira. Serão, serão. Tava aí, tava aí. Rodada 3, defender. O que passou do meu lado ali, não foi, RD? Foi? Foi, né? E no contra o Zeca, não foi? Ele do meu lado? Não, eu tava ali indo pro lado do Zeca. Tava saindo a janela onde tava. Você não tava debaixo da janela, Zeca? Não. O Zeca? Não. Então me enganei. Me desculpa. Por isso que eu não te salvei, meu amigo. Que foda, hein, Zeca. Acontece. Acontece, mano. Porque eu não sei se tu não... Tu acha que eu não ia te salvar? Pessoal, agulho. Aí, ó. Pega a marmita aqui, ó. Pra vocês inserem um bucho. Ah, se eu não aceito derrota, já é? Será derrota? Oi? Não sei nem o que significa essa palavra. Você não sabe o que significa derrota? Não. É assim que eu gosto, cara. Derrota significa derrota. Caraca, mano. O drone parado e eu não consegui destruir ele. Porra. Caraca. E aí? E aí? Esta é um agente inimigo vivo. Está lá embaixo. Oh, louco. Está muito fácil. É louco, velho. Caraca, mano. Olha ali. Esperei muito ainda. O quê? Mano, esse vídeo teve sete minutos, cara. Esse vídeo teve sete minutos. Vitória, só com os três, hein? Só com os três, hein? Quem ficou em primeiro aí? Dá um gritinho pra mim, Alisson. Isso. 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 E aí? Vê o quê? Por que? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tchau.